Bem-vindos ao curso de Empreendedorismo. Este curso visa três objetivos. Sensibilizar para a importância de atitude empreendedora de inovação e de experimentação. Desenvolver competências sociais e técnicas de empreendedorismo para projetos inovadores e tecnológicos. E motivar e preparar para que todos possam empreender projetos inovadores nas empresas ou desenvolver startups de base tecnológica. No final deste curso, é esperado que os estudantes saibam desenvolver ideias inovadoras e tecnológicas a partir da identificação de necessidades, problemas e oportunidades. Compreenda os desafios técnicos e organizacionais da passagem de uma ideia para um projeto empreendedor, ou seja, proposta de valor, mercado, gestão da equipa, financiamento, etc. E saibam como comunicar uma ideia para convencer stakeholders através do elevator pitch, marketing digital e plano de negócios. Este curso é suportado por aulas teóricas, que são disponibilizados através de 10 conjuntos de vídeos, organizados de forma a apoiar as aulas práticas, onde o docente fará um trabalho de mentoria e apoio às equipas para o desenvolvimento da sua ideia tecnológica inovadora. Os vídeos têm duração variável, entre 5 e 20 minutos, dependente do tema e da profundidade que se pretende dar. O primeiro conjunto de vídeos começa por abordar a importância de nos focarmos nos problemas e desafios e nas descontinuidades para encontrarmos o ponto de partida para desenvolver as novas soluções tecnológicas. Tem um enfoque também na descrição das principais tecnologias emergentes, que poderão suportar a desenvolver a ideia, bem como fala na forma como gerar novas ideias. E da importância da prototipagem nas fases iniciais para comunicar aos outros as nossas ideias e nos ajudar a pensar. O segundo conjunto de vídeos explica a importância do cliente e de sermos capazes de definir uma proposta de valor que esteja alinhada com as expectativas e necessidades do cliente, bem como sabermos nos diferenciar dos concorrentes existentes. O terceiro conjunto de vídeos tem o seu enfoque no modelo de negócios e na forma como se cria, entrega e captura valor. É explicada uma ferramenta, o Business Model Canvas, que permite escrever o modelo de negócio de uma forma simples para que qualquer pessoa compreenda. O quarto conjunto de vídeos explica alguns conceitos fundamentais de estratégia de negócio e marketing e como dimensionar e valorizar o mercado para uma ideia inovadora. O quinto conjunto de vídeos descreve a importância que o marketing digital tem hoje para o sucesso de qualquer iniciativa empreendedora, abortando alguns instrumentos básicos e como obter o engagement dos consumidores e clientes para que a comunicação digital tenha mais sucesso. O sexto conjunto de vídeos tem por objetivo alertar para a importância que a propriedade intelectual tem no empreendedorismo tecnológico, descreve modalidades para a proteção da propriedade intelectual em função das características da tecnologia e formas de valorizar os ativos de propriedade intelectual. O sétimo conjunto de vídeos fala sobre a equipa, motivação e liderança de equipas em contextos de startups e de projetos empreendedores, cuja natureza é muito específica quando comparada com as organizações tradicionais. O oitavo conjunto de vídeos aborda as questões financeiras, nomeadamente a forma de estruturar as receitas e custos de um novo negócio, ver a viabilidade económico-financeira e equacionar as fontes de financiamento para novos negócios. O nono conjunto de vídeos tem por enfoque regras e boas práticas relativamente ao Elevator Pitch e alguns bons exemplos de como fazer um bom pitch. O décimo e último conjunto de vídeos fala sobre a importância que as questões de sustentabilidade têm hoje para qualquer negócio. Fala também da necessidade de ter um plano de desenvolvimento do projeto e das operações, apesar da elevada incerteza que estes projetos têm sempre, e de como estruturar um plano de negócios. Obrigado. 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 Obrigado.